Quando um pouco de luto se torna a eternidade Quando um pouco de luto se torna a eternidade Quando um pouco de luto se torna a eternidade Quando um pouco de luto se torna a eternidade Tentei e fechei os olhos, cada vez venci, me perdi. Por eles, minutos, muitas vezes amareci, sem relativos, os motivos. Tentei e fechei os olhos, cada vez venci, me perdi por entre os minutos. Tentei e fechei os olhos, cada vez venci, sem relativos, todos os motivos.